Os três menores são suspeitos de manter refém um casal de idosos e uma criança por mais de 12 horas depois de roubar. Eles foram apreendidos pela polícia militar no fim de semana e levados para a delegacia, mas foram liberados. E o que mais chama atenção é que eles já tinham passagens pela polícia por roubo e um deles por tentativa de homicídio. Como no município não tem um centro de internação para menores, o juiz que estava de plantão liberou os três suspeitos. Mas no início dessa semana, o juiz da infância e juventude aqui de Rio Verde determinou que os três menores fossem apreendidos novamente. As investigações prosseguem em um ato em que eles mantiveram um casal em cativeiro, roubaram desse casal quantia significativa de dinheiro através de saque, com seus cartões bancários, mantiveram eles com a restrição de liberdade por quase 12 horas, enfim, praticado por esses adolescentes juntamente com outros maiores. E em razão da determinação judicial, eles foram apreendidos, se encontram apreendidos, aguardando vaga para que possam ser encaminhados para um centro de internação. De acordo com dados da Polícia Civil, em 2020, de janeiro a dezembro, 342 menores passaram pela delegacia porque cometeram algum tipo de infração. Já nos três primeiros meses desse ano, já foram 114, um aumento de 40%. As estatísticas da Polícia Civil, através da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, têm observado um crescimento dos atos infracionais praticados por adolescentes, considerando o ano passado e o início desse ano. Um aumento de cerca de 40% da incidência de adolescentes em atos infracionais, principalmente em atos infracionais mais graves, como homicídio, roubo e aí sucessivamente. O que preocupa, sobre a maneira, os servidores da segurança pública, em que pese os esforços realizados, todas as forças de segurança, várias apreensões sendo realizadas, infelizmente nós temos constatado uma crescente na reincidência por parte desses adolescentes. O município até tinha um centro de atendimento socioeducativo, mas foi interditado na época devido à falta de estrutura. A unidade funcionava de forma improvisada no centro de Rio Verde. Um novo caso começou a ser construído em 2014, a obra orçada em 8 milhões de reais, mas a estrutura está assim, ó. Até hoje, a obra não saiu do papel. A área externa conta com várias salas e até uma quadra que já está coberta, tudo tomado pelo mato. A falta de cuidado faz com que portas e janelas fiquem assim, enferrujadas. Materiais de construção estão espalhados por todos os cantos. Enquanto isso, os menores que cometem infrações voltam para as ruas. A cidade de Rio Verde, a região toda, carece de um local específico para a internação desses adolescentes, que é o local em que determinada internação ou qualquer outra medida socioeducativa, eles são levados para passarem por todo o trâmite que determina a legislação, que nesse caso específico é aplicada aos adolescentes. E aqui em Rio Verde, por mais de 10 anos, nós não temos um local específico para que esse adolescente fique internado, cumprindo as medidas socioeducativas aqui na cidade. E aí